Pedro Sampaio é vítima de tentativa de homicídio. Essa é a notícia que eu venho trazer pra vocês. Fica comigo até o final, eu vou te contar todos os detalhes. Antes, eu só peço pra que você deixe o like nesse vídeo. Deixando o like, esse vídeo vai pra mais pessoas. E se for novo por aqui, já se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que eu trago. Na madrugada deste sábado, dia 29 de julho, o DJ Pedro Sampaio compartilhou um relato chocante em suas redes sociais, revelando que por pouco não foi vítima de um atentado que se transformou em uma tentativa de homicídio no Rio de Janeiro. Na imagem divulgada pelo artista, é possível ver o veículo com arranhões e a marca do disparo de arma de fogo atingindo o vidro da porta do motorista na altura do banco. Por sorte, o veículo era blindado e a bala não atravessou a proteção. Pedro Sampaio escreveu na legenda a palavra livramento e o post deixou seus fãs em pânico e preocupados com o ocorrido. Após algumas horas, ele voltou às redes para compartilhar mais detalhes sobre o seu estado de saúde. Na tarde deste sábado, dia 29 de julho, o DJ explicou o que realmente aconteceu com ele e as pessoas que estavam no veículo. O ocorrido foi uma tentativa de assalto à mão armada e o carro, por ser blindado, não deixou ninguém ferido. Ele agradeceu as mensagens de carinho e desejou mais paz e segurança para todos. E você, o que acha do fato ocorrido com o DJ Pedro Sampaio? E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!